Ela tem gosto de abo... é? Ela faz também refogada? Viu? Cabaça! Que chama também de... Qual o nome desse lugar aqui? Coité Coité Não, Coité é redondo Ah, não, o nome daqui? É Que é São João Estamos chegando em Bomberg Olha o estilo Paramos aqui para fazer uma visitinha Amiga Amiga da tia Ao Dodô Estamos aqui Parará, Pampã No lugar Onde não mora ninguém Maravilhoso isso aqui Eu estou esperando a mulher subir para lá Que eu vou amigar, pô Aroeira Aroeira é boa para... Cicatrizante, né? É Melhor que tem Vai ter que tomar Com as dedadas? Olha o estilo do lugar, galerinha Pamparará, Pampã É da aroeira, Yuri, ó Chamada de? Ela é chamada de pimenta rosa, cara Ela serve para? Ela serve para temperar, mas ela tem um sabor A parte medicinal da aroeira São as cascas, né? As cascas, principalmente Aqui, ó Chamada de pimenta rosa, ó Isso aqui no supermercado, você acha isso aqui para comprar Deixa eu ver o gosto Aqui, merda de essa aqui Tem um gostinho mesmo de... Lembra? Pimenta do reino com... Tem um gostinho É nada, isso aqui É nada 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 É de pimenta Malagueta Malagueta Mas isso aqui tem sabor, tá vendo? Aroeira, ela é curativa, pô A casca da aroeira É gostosa, hein? Entendeu? Oi Oi, não Oi Pamprana Pamprana, pampam Eu me lembro do dia da vaca, velho Tá com ciúme, velho Tá com ciúme Acho que ele vai dar um se liga na perna da tia, se der mole Tá com ciúme Vai dar uma bicada, quer ver? Fica olhando Vai ver, hein? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Não pode deixar baixar, baixar Não, deixa ela É ela ou ele? É ele É ele Olha lá Olha lá Bicou, galera Chegaria Não, vou embora Vou seguir com esse povo aí Que bonito, hein? Bonito E na canela Deixa ele pegar a tua canela Ah, ele tá no sapato Deixa ele pegar a canela Pra você ver Deixa ele pegar a canela, cara Deixa, meu nome Deixa, cara De ser frouxo Dá o braço pra ele Dá pra você ver que delícia que é Ele pegou aqui na minha canela Deu uma bliscadinha? Olha lá Deu, cara Olha lá Olha lá Olha lá É Aquele em... Querê que... Olha lá É só um se liga Ele deu só um se liga Tá de bobeira Ah, e um forninho Fez um forninho ali também Não me lembro daquele forninho ali não Foi assim, que vergonha Eu acho foi depois Eu sei É, eu não gosto dele não É isso aí, galerinha Vou continuar documentando É pampararapampam Eu gosto da minha dona Eu tenho ciúme É uma ideia do Tayô, galerinha Já tem ele? Vou lá Tá? Tá?